O FONTE CRUZ LISBOA HOTEL Foi oficialmente inaugurado há menos de um mês o Fonte Cruz Lisboa Hotel, situado onde existe a maior concentração do luxo em Lisboa, a Avenida da Liberdade. Esta nova unidade da cadeia hoteleira espanhola, a primeira a abrir portas em Portugal, resultou da reabilitação de três edifícios de meados do século XIX. Dois deles estão localizados na Avenida da Liberdade, o terceiro logo por trás, na Rua de São José. Neste triângulo, ao meio, existia um precioso logradouro, transformado agora em sugestivo lounge a céu aberto, pertencente a este hotel de cinco estrelas. O hotel, com 72 quartos e suítes, implicou um investimento de 20 milhões de euros. O projeto de reabilitação, com a assinatura do arquiteto José Vaz Pires, tem a particularidade de ter criado duas ambiências totalmente distintas. A decoração da espanhola Eva Almohacid é um misto de peças vintage, recicladas com muito gosto e sempre orientadas no sentido de homenagear os visitantes. A decoração, à parte de estar muito sui generos, está feita basicamente numa homenagem e dedicada a todos os viajantes e aos específicos de Lisboa. Tudo tem a ver um bocadinho com todo o tipo de decoração, seja nos quartos, seja no lobby, no restaurante. Toda tem a ver com as pessoas que passaram por Lisboa, mas que passaram por Lisboa há mais de 100 anos. Daí as malas antigas, todas as malas que estão na recepção e nos quartos que também temos malões antigos e malas, temos baús a fazer de mesas de cabeceira, tudo restaurado, tudo comprado, que tem tudo mais de 100 anos. E já para não falar nos postais que estão lá na parede, que são postais reais, que fomos comprá-los a imensas feiras da ladra, incluindo a nossa, que são postais que saíram de Lisboa há 100 anos, mas que estão de volta onde eles pertencem, não é? Ou o local de partida e de onde serviram de inspiração para as nossas telas, para as nossas cabeceiras das camas todas, onde temos as 72 fotografias diferentes de Lisboa. Os dois edifícios da Avenida da Liberdade, com oito pisos, vestem-se por dentro e por fora com o sempre elegante tom negro. No edifício mais pequeno, de apenas três pisos e somente seis quartos, a cor predominante é o branco. O mote da decoração segue a linha a preto e branco, inspirada em antigos postais de Lisboa, alguns com mais de um século, adquiridos em feiras de antiguidades. Um novo espaço requintado, com um luxo que não tem preço. A vista aberta para o casario de Lisboa e para o castelo de São Jorge. É um facto que existe crise no setor imobiliário, mas não para estas pérolas situadas no meio da cidade. Falamos de apartamentos térreos, muito bem situados, com área privativa exterior. A reabilitação que iremos mostrar é assinada pelo arquiteto Tiago Felipe Santos. Tira total partido da encosta onde se posiciona, tendo à frente uma vista aberta para o Atlântico. Essa mesma posição deu nome ao empreendimento Atlantic Hill Oatis Prime Residences. A ver no próximo programa. A CIDADE NO BRASIL Este programa tem o apoio de Casa e S, o portal imobiliário de Portugal. Reza o Solar. Soluções para redes de energia convencionais e renováveis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL